Mínima de 24 graus e a máxima de 39 são as temperaturas para esta terça-feira aqui em Três Lagoas. Gente, cada dia que passa as temperaturas só vão aumentando por aqui. E isso tudo é devido a onda de calor que está passando em alguns municípios, assim, mais preciosamente aqui em Três Lagoas, como sempre, mas em alguns municípios de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pois é, imagina o pessoal de lá, eu estava falando aqui com Israel agora há pouco, nossa temperatura máxima aqui já chegou até 44 graus. Imagina o pessoal do Sul nesse clima de 44 graus que faz aqui em Três Lagoas. É porque eu não sei se vocês concordam, mas aqui em Três Lagoas parece que quando faz 44 graus aqui e faz 44 graus em São Paulo, parece que aqui é um pouco, né, tem mais um solzinho aqui para ajudar no nosso calor. Então aqui é diferenciado essa temperatura. Vamos aqui abrir a janela do TVC agora para saber como que está o tempo lá fora. E olha a primeira imagem que aparece aqui. Quem está nos acompanhando pela live, né, ou pelo nosso portal, pode ver que o sol já aparece brilhando aqui na nossa janela. Tempo aberto aqui em Três Lagoas, né, falando de tempo, o dia está lindo, está ótimo, olha esse céu. Porém, o calor é o que, né, nos mata cada dia. Como que sai? Igual Israel estava contando os bastidores dele aqui. Ficar lá fora nesse sol, né, de 39 graus registrando aí, né, os termômetros. Imagina, gente, não é fácil. Mas olha só, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, amanhã o tempo fica firme durante o dia e à noite tem possibilidade de pancadas de chuvas em áreas isoladas. Hoje aqui em Três Lagoas não tem previsão de chuva, é só esse clima mesmo que vocês estão vendo aqui, sentindo na pele, né. Então vamos conferir como que fica a temperatura para amanhã, quarta-feira, aqui em Três Lagoas e nas demais cidades de Mato Grosso do Sul. Olha só, Três Lagoas mínima de 25 e máxima de 39, tudo igual, tá? O calor de hoje permanece até amanhã. Brasilândia mínima de 23 e máxima de 38, Água Clara mínima de 25 e máxima de 39. Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá é de 27 e a máxima de 37. Olha como já começa o dia em Aparecida do Tabuado, gente. Quase 30 graus, muito quente. Paranaíba mínima de 24 e máxima de 37 também. E Inocência mínima de 24 e máxima de 37 graus. Tá aí então esse calor aqui no Mato Grosso do Sul, então se você que está nos acompanhando, vale sempre lembrar para cuidar da sua saúde, tomar bastante água. E claro, né, se você puder, né, não sair nesses horários aí de sol muito forte, ajuda também, né Israel? Tchau!